Pessoal, vou contar uma historinha pra vocês muito interessante agora sobre a proibição do Bitcoin na China e por que a China dá proibir no Bitcoin, afinal das contas. Essa notícia eu juntei aqui alguns artigos no passado, Caleb, Bob Dias, Tolstoy, Ancap e alguns outros, eu vou falar aqui algumas outras notícias no passado. Vocês estão sabendo, houve recentemente um recrudescimento da China com relação à mineração de Bitcoin, foi proibido em várias províncias chinesas, a gente falou muito sobre a questão da Mongólia interior e coisa e tal. Qual que é o problema na Mongólia interior? É porque a energia elétrica lá é muito barata, mas é barata também por conta de subsídios do governo. Então o governo não estava satisfeito com isso e coisa e tal e quis parar. Mas aí vem uma coisa que é meio uma contradição, né? Como eu falei pra vocês num vídeo lá no Visão Libertário há algum tempo, o Bitcoin é algo bom pra China, porque ele ajuda a derrubar o dólar, que é o grande empecilho pra China virar a grande potência mundial, né? Ou seja, enquanto a moeda de troca mundial for o dólar, a China não tem chance, não tem jeito. Os Estados Unidos sempre vai ter uma vantagem em cima disso daí. A expectativa deles é justamente que o Bitcoin quebre essa hegemonia do dólar e isso ajudaria a China, e não só a China. Vocês lembram, eu falei também sobre o Irã, como o Irã está conseguindo contornar as barreiras lá da... impostos pelos Estados Unidos, justamente usando o Bitcoin, né? Os Estados Unidos proíbem todos os outros países do mundo de comprar do Irã. Se você comprar do Irã, os Estados Unidos vão fazer sanção contra você. Então ninguém compra petróleo do Irã e no final das contas o Irã tem um monte de petróleo lá, não tem pra quem vender. O que o Irã está fazendo? Está queimando o petróleo, gerando energia elétrica, minerando o Bitcoin. Pronto, resolveu o problema. Certo? O Bitcoin conseguiu contornar a força do dólar. E dessa mesma forma, isso seria uma coisa muito positiva pra China. E não é só isso. A gente estava falando dessa região da Mongólia interior, mas tem uma outra região da China também, chamada Sichuan, que é mais ao sul um pouco, mas é uma região próxima ali do Tibete, que tem muitos rios, tem muito valor hidrográfico, tem muita energia elétrica de hidrografia. Então, de novo, cai naquela mesma situação. A energia elétrica ali é barata. E é por isso que tem muita fazenda de mineração de Bitcoin lá. E agora que a China está brigando com esse negócio, os reguladores estão saindo dessa região de lá, e o pessoal está preocupado, porque eles vão ficar com um monte de barragem, um monte de energia elétrica, e não tem pra onde usar essa energia. Porque a energia é local, não está ligada na rede chinesa completa lá. E eles não têm como usar essa energia naquela região. Então, isso vai acabar piorando a situação econômica da região lá da China. Então, cara, por que a China está proibindo o Bitcoin? Por que está tendo esse problema? E você pode ver da mesma forma o Irã. O Irã, eu falei pra vocês, acabei de falar, já teve reportagem nossa que realmente ele está usando o Bitcoin para fugir dos Estados Unidos. No entanto, o governo do Irã proibiu de novo mineração lá no Irã. Não pode, porque está causando apagões no país. Como é que tem essa dualidade de governos que gostam do Bitcoin e ao mesmo tempo não gostam? O Bitcoin ajuda eles, mas eles não querem o Bitcoin. Eu vou explicar por que o problema. Qual é o problema neste caso? O problema é muito simples. O problema é que o Bitcoin, embora pareça que ajude esses governos, e ajuda o governo, eles ajudam muito mais a população. Então, o governo perde controle sobre a população. É o que eu falei no vídeo do Irã, que eu expliquei essa mesma situação. Ah, o governo do Irã está permitindo, está ele mesmo minerando, e está permitindo que as pessoas minerem e vendam os Bitcoins para o Banco Central americano. Desculpa, o Banco Central iraniano. Só que, meu amigo, não necessariamente. Ele não tem como controlar a população. A população pode minerar e ter um monte de Bitcoin e transacionar entre si e ficar só neles. E não tem nada disso. Não vai dar pro governo. Não tem como eles garantirem. Eles podem até bater o pé na porta das grandes mineradoras lá no Irã, mas sempre vai ter o pessoal pequenininho ali que vai passar debaixo do radar e não consegue ver. Então, esse é o problema desse pessoal. O problema deles é, embora o Bitcoin ajude o país, ajuda a China, ajuda. Ajuda o Irã, ajuda. Ajuda muito mais o povo da China, a população da China, muito mais a população do Irã. E isso acaba piorando a situação para esses países. É por isso que eles estão preocupados dessa forma. Eles, num primeiro momento, deixaram a coisa correr solta, porque eles estavam pensando não, está beneficiando a gente. O governo chinês falou, não, está beneficiando o país, então deixa. Está prejudicando o dólar, ajudando a China? Deixa o pessoal fazer mineração aí, não tem problema não. Só que o que eles perceberam é que, no final das contas, embora até ajude o país, ajuda muito mais a população do país. E, nesse sentido, isso se torna uma coisa muito mais complicada para eles. Eles tiveram que fazer, negar, proibir, não sei o que lá. O Irã está proibindo de novo, a China está proibindo. E aqui chegou, ontem parece que teve uma reportagem no canal chinês. E aí chegou nisso daqui ontem, um especialista da Folha da China, o Ki Kuang, deu uma entrevista para CGTV, que é a estatal lá da chinesa, falando que se o Bitcoin virar a moeda mundial, nós vamos todos morrer. Olha o desespero do cara. E a visão é justamente essa que eu estou falando. Eles estão percebendo que, embora a moeda ajude a China, ela ajuda muito mais aos chineses. E os chineses, meu amigo, tendo a possibilidade, eles vão mandar defenestrar o Partido Comunista Chinês. Povo nenhum gosta de governo, é uma ilusão isso. Governo é uma entidade maligna, é um parasita que parasita a sociedade, que fica roubando recursos da sociedade. Não tem essa. E aí o Ki Kuang falou, não que o Bitcoin, se o Bitcoin prosperando, nós vamos todos morrer, não sei o que lá, porque vamos entrar na espiral deflacionária. Ele falou isso em algum lugar aqui. Espiral mortal deflacionária, não sei o que lá. Sobre essa questão do Bitcoin ser uma moeda deflacionária, tem um vídeo lá no Visão Libertária, que eu vou passar esse vídeo até para o Ancapsul Classic, para ficar um vídeo mais registrado lá, com essa questão. deflação não é um problema como esse pessoal pinta. Deflação é um problema para o governo, para o governo é um problema mesmo. Para a população não é problema, é até uma coisa positiva, porque garante de forma muito mais direta a capacidade de poupança das pessoas. Então, as empresas vão sumir, os empregos vão murchar, a sociedade vai encolher, até se auto implodir. Ele está falando isso, quando ele fala sociedade, é o governo. Sociedade vai funcionar, sempre funcionou muito bem, vai funcionar muito melhor sem esse parasita, deixa o governo implodir. Mas o cara está preocupado. E é o que eu falo para vocês, esse é o problema, é por isso que o Bitcoin tem, volta e meia você consegue, tem país proibindo, não sei o que lá, e depois de um tempo descobre que não consegue proibir. Não só não consegue proibir, como não consegue usar a seu favor também. O Bitcoin, em tese, os países que tentaram usar a seu favor, descobriram que acaba virando uma arma da população, não uma arma do governo, como eles esperavam. E eles acabam tendo que voltar atrás aí, proibir o Bitcoin, tentar parar isso, coisa e tal. Meu amigo, não adianta não, cara. A Nigéria já descobriu que não dá pra fazer isso não, e não dá mesmo. E é o que o pessoal está percebendo, e é o que eu estou falando. Isso é a coisa irresistível que está acontecendo com a liberdade como um todo. Não é só com o Bitcoin. O Bitcoin é uma peça fundamental nisso, é uma peça muito importante, mas a própria informação descentralizada, a própria forma de você trabalhar, a forma como a sociedade se organiza toda, está mudando dessa forma, de uma forma que favorece o indivíduo e não favorece governos, dificulta governos. Se existir em algum tempo alguma coisa chamada governo ainda, vai ser um negócio muito, mas muito menor do que você tem hoje, por pura falta de dinheiro, por quebra, por não ter como arrecadar. O governo vai viver apenas se as pessoas quiserem pagar voluntariamente dinheiro pra eles. Certamente, eu imagino, seria um governo bem menor do que o que a gente tem hoje. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.